O Véredo Fábio, para agradecer aqui as palavras do Véredo Neto, eu fui secretário três anos e três meses dessa pasta. O nosso caixão precisava colocar a mão por baixo, porque senão o cidadão caía de tão ruim que era a madeirinha, vocês conhecem. Não tinha visor e quando você olhava para o caixão, chamava mais atenção do que qualquer outra coisa dentro do velório. Porque era uma madeira fosca, uma coisa parecia que tinha sido feito mesmo no fundo de quintal. Nós refizemos um contrato e aí nós precisamos ter a atenção de que os contratos precisam ser respeitados os prazos. O contrato dura um ano. Na verdade, um contrato, a vigência dele só vai até o final do exercício. Então, nós fizemos um novo contrato quando o primeiro terminou, porque foi um novo processo licitatório que foi feito. A gente não poderia simplesmente parar o serviço. Foi feito um novo processo licitatório e nós conseguimos um caixão melhor. Sugestão da casa, foi uma sugestão dessa casa na época, inclusive o Véredo Neto, que sempre é um batalhador nessa área. E nós conseguimos melhorar muito a qualidade do caixão, a tonalidade, a cor do caixão e também os caixões passadas têm um visor. Agora, essa questão dos itens que acompanham, a gente precisa ver se há previsão legal para isso. Se houver previsão legal, em se encerrando o contrato que está vigente, faz-se uma nova licitação. E nessa licitação, a gente inclui todos os acessórios, se houver uma previsão legal. Se houver uma previsão legal, é importante que se faça. A gente apoia e tenho certeza que a Secretaria tem, com certeza, essa mentalidade para dar a solução a esses itens que são tão singelos, mas que representam tanto na hora do momento do tratador. Fábio, todos vocês sabem que o rapaz que faz esse trabalho é o nosso amigo Neto, gente muito boa. E eu conversando com ele sobre esse assunto, que já fiz muito esse trabalho e ainda continuo fazendo, espero que não chegue tanto. A maioria do pessoal da nossa gente hoje tem, seu suprano funerário, graças a Deus, a coisa tem melhorado. Mas eu conversando com o companheiro Neto, que é o dono da funerária, ele disse que o dinheiro é muito pouco, que ele não tem como fazer. Né, todo aquele momento delicado, no momento de sofrimento, né, que diz que o contrato, o dinheiro não cobre. Por isso que ele dá só o caixão, entendeu? E o valor hoje, se nós, eu com o vereador, qualquer um companheiro que for lá até a Assunto Social, nós temos que tirar do bolso R$ 200, R$ 250, para nós fazer, né, fora o carro, fora uma compra e fora onde que a gente tem que levar. Então, o Neto está de parabéns, você está de parabéns, eles vão trabalhar para que este contrato, valor, melhore, para que o nosso cidadão seja bem tratado, nesse momento tão triste, que é o momento da perda de onde quer ir. Muito obrigado, está de parabéns.